Tô pra dar uma informação aí que, nas próximas horas, o Grêmio deve anunciar Douglas Costa, né? Mas deve mesmo? Deve. Tem uma informação no ano que tem uma reunião da direção na casa do Douglas Costa pra fechar, bater o martelo. Cara, aquilo, um contrato de três anos pagando dois milhões por mês, uma coisa assim, seria isso, cara? Porque é o que se falava antes. Ou tô enganado, Ribeiro? Eu acho que não, né? Custa-me crer. Custa-me crer que o Grêmio vai fazer uma estratégia. Não, todo mundo sabe, inclusive, o Grêmio, que ele não pode fazer isso, né? Pois é, mas agora pense pelo Douglas Costa, que ganha lá quatro milhões, uma coisa assim, tem até dinheiro a receber da Juventus. Viria pra cá pra baixar pra um milhão por mês? Por mais amor que tenha o Grêmio? Tem duas realidades. A primeira, o Douglas Costa também sabe que, embora ele tenha ainda um ano de contrato com todos esses valores lá, ele sabe que o próximo contrato dele não será assim tão bom, porque, além do Grêmio, todo mundo está vendo que ele tem um histórico de lesões preocupantes e que ele não está conseguindo manter o nível de excelência que o levou a jogar no Bahia, no Juventus, enfim, todo mundo sabe, seleção brasileira e tal. Então, e outra, tem aí, com certeza, uma decisão pessoal, uma questão familiar. E aí, meu amigo, é aquela história assim, sabe? Tudo bem, eu sei que o Valdás está aí, o Valdás está aí enriquecendo, né? E ele quer mais, que todo rico gosta de dinheiro, tá? Mas tem um momento na vida, né? Vocês viram a entrevista do Adriano Imperador aí e tal? Pelo menos, a gente tem que pensar um pouquinho a respeito, tá? Quanto custa a sua essência? Esta foi a frase do Adriano Imperador. Essa frase botou o Brasil inteiro pra pensar. É, então é o seguinte, daqui a pouco o Douglas Costa, que já é um trintão, né? Vai fazer 31 agora em outubro, se não me engano, né? Ele diz assim, pô, eu tenho uma filhinha em Porto Alegre. Meus amigos estão lá, né? Eu estou há muito tempo na Europa. Eu já estou rico, porque, convenhamos, né? Ele já está rico, e ele volta não para ganhar migalhas aqui, né? Ele vai ganhar um baita do dinheiro para a realidade brasileira. Então, daqui a pouco ele pode se permitir a fazer esse tipo de decisão. É difícil para a gente conjecturar sobre isso, porque eu sempre brinco muito dizendo o seguinte, cara, eu sou pobre, eu não vou conseguir pensar como rico. E como eu não vou ser rico, eu não vou conseguir atingir esse nível de pensamento. Cada um pensa de acordo com a sua, sei lá, com a sua... Aí sim, Valdás, com a sua essência, entendeu? É isso aí, cara. Então, eu não sei, Silvio. Daqui a pouco o cara... Não, tudo bem. Não, pode ser, pode ser, Ribeiro. Pode ser, Ribeiro. Tanto que ele vai ser anunciado, porque a informação é esta. Reunião na casa de Douglas Costa, com a presença do Carlos Amodeu e do Marcos Herman, pelo Grêmio, o Jorge Machado, que é o empresário, e o próprio Douglas Costa. Então, isso para mim... E a Juventus? E a Juventus? Não sei, talvez, talvez esteja. Então, são duas coisas, pode acontecer com uma ou outra, Valdás. Primeiro, o acerto oficial do Grêmio com o Douglas Costa, e depois trata com a Juventus. A segunda possibilidade, o Grêmio já acertou com a Juventus, e agora está acertando oficialmente com o Douglas Costa. Ou o Douglas Costa conseguiu a liberação pelo valor da dívida que tem, porque iria receber. Nós não estávamos falando que o Inter podia liberar o Guerreiro, porque economizaria sete milhões e pouco? Os vários milhos com o Juventus. Olha quanto vai economizar com a saída do Douglas Costa. E então, está chegando Douglas Costa para o Grêmio. Como é que vai ficar esse ataque? Douglas Costa de um lado, Ferreirinha de outro? Não, Luiz Fernando. Luiz Fernando. E agora? Estou aqui para provocar, será que segue o Luiz Fernando, sai o Ferreirinha? Não, nenhuma dúvida. Olha a sacanagem, olha a brincadeira. O Ferreirinha vai mudar de lado, né? Isso aí, está na cara, né? Só não pode, só não vou... Não, mas o Douglas Costa também, hoje em dia, também está jogando pela direita. Hein? O Douglas Costa também está jogando pela direita. Então está resolvido o problema, não vamos falar mais nisso. Em princípio, não...